Você tem que pensar no seguinte, não põe pressão na boca dele, é o que você fez agora, certo? Pega para o lado direito, puxa para o lado direito, não, lado do chicote. Vai lá, pede o galope, corpo para trás, foi. Pede o galope, vamos? Linda, continua! Linda, eu fiz assim, estou falando. Eu fiz assim, estou falando. Eu fiz assim, estou falando.